Mamãe, boa tarde. Tá tudo bem? Tá. Por que você trouxe esse travesseiro saindo uma bolha aqui? É porque ele tava lá. Ela tá tentando tirar a fronha. É, né, mamãe? É hora do vucu-vucu. Onde você vai agora? Vai tirar mais? É. E eu aqui trabalhando, gente. Vou lá atrás dela. Atrás dela, né? Vamos ver o que ela tá fazendo. Ah, você achou minha sandália. Onde tava? Aqui. Você botou dentro da cômoda? É, foi ela. E cadê o outro pé? Tá aqui. Cadê? Pega. Na mesa. Tá na mesa? Não. Na mesa. Tá na mesa. Vem cá. Vou, vou. Tá lá na mesa? É. Acho que não tá, não, hein? Eu não sei. Tá assim. Tá assim? É. Tem esse. É a toalha. Isso aí é a toalha. Tem esse também. É a toalha que você pegou lá no varal. Esse também. É legal. Tá bom. Olha eu ali, gente. Ó. Oi. Isso aqui a gente vira. Vira. Então dobra pra mim. Dobra bem, bem, bem feitinho. Dobra. Aqui ainda tem ela. É aquela que eu peguei. Agora eu quero achar o outro pé. Ela não pegou. Ela não pegou, não, do zendeira. Mãezinha. Como é que eu vou fazer brilhar? Bota ali, bota. Como? Ali, bota ali. Tem fora. Com a mão só eu não vou conseguir ajeitar esse travesseiro aqui. Aqui. Aqui é forte. Olha aqui, calma. É. Ela briga. Ela briga. Ela briga. Ela disse pra mamãe que era dela e que era do pai, da mamãe e das meninas. Eu disse, meu Deus, rapaz. Tudo, tudo. Aí ela disse, não, não foi nada, quase nada que levaram, levaram a escola pra escola. Fui, mãe. Eu não sabia que você tava grita. Oxe, mas foi mesmo? Aí ele disse, não vou não, porque meu pai não deixa eu chegar na minha casa. Ela tava pra botar um pegateirada. É? Você foi pra escola hoje? Não, porque ele foi hoje. Hoje você não foi pra escola? Foi. Eu tô com a cólica tão danada aqui dentro. Aonde que tá? Aqui. Olha, deve tá, gente. Ela deve tá com cólica. Ai, tá bom. Onde é? Tá doendo. Aonde que tá doendo? Aqui. Olha, gente. Tá vendo? Ela sabe dizer. É, mas essa daqui é bonita. É bonita. É. Vamos tomar um remedinho? É. Eu tava comendo pão de queijo. Acho que tá com cólica mesmo. Vou dar pra ela um analgésico. Ei. Senta aí. Eu vou preparar seu remédio, tá? Tá. Tá doendo aonde? Aqui, ó. Olha, gente. Olha. Você tá com dor de barriga, mamãe? Ela hoje não fez o número dois. Deve tá querendo. Não é sempre que ela sabe dizer. Deve tá incomodando mesmo. Posso fazer um remedinho pra você? Vou lá fazer, tá?